Ela fala que é diferente, e gosta de torpecente E na hora do Brasil, ela faz coisas salientes No bairro do inferninho, ela tá com xereca pra gente No bairro do inferninho, ela tá com xereca pra gente O negado tá controlando e sei que ela tá carinho Ela tá com xerequinha, delifada bem Ela tá com xerequinha, delifada bem Ela tá com xerequinha, delifada bem known than Benicadam, Belicadam, Belicadam Belicadam, Belicadam, Belicadam First Ela fala que é excelente E passada, entorpecente E na hora que eu passei Ela faz coisa só ali